Muito bem, será que o nosso repórter, ele se recompôs, porque temos notícia importante sobre o campeonato paranaense, ele se recompôs. Exatamente, se recompondo o De Lázaro vai informar, porque tem punição importante para a dupla atletiva sobre o julgamento que rolou, né De Lázaro? É, como disse ali o ET, deu o melhor, acho que foi o Mauro que disse numa reportagem, deu o M, aí depois da briga no atletiva, no jogo disputado no dia 16 de fevereiro, né, mês passado, o mando do Curitiba no Conto Pereira, uma briga que chegou a interromper o clássico durante o primeiro tempo, bem ali na divisória entre as torcidas, chegaram a arrancar um tapume, chegaram a atacar a grade de um lado para o outro, e a decisão no julgamento que durou mais de três horas, num ambiente virtual, ontem, no ambiente virtual do TJD, né, o Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná, os auditores decidiram pelas seguintes punições para a dupla atletiva. Coritiba, que era o mandante do jogo, multa de 50 mil reais e perda de um mando de campo, Atlético, que era o visitante, mas também teve a torcida participando ali da briga, multa de 70 mil reais e perda de um mando de jogo. A situação do Atlético pode se complicar um pouco mais, porque o clube está envolvido em outro julgamento, que já teve a primeira instância, o Atlético foi apenas multado daquela briga contra o Maringá, bem no comecinho do campeonato, lá em Maringá. Só que teve recurso por parte da Procuradoria do Tribunal e também do Atlético, e esse outro julgamento vai acontecer nos próximos dias, o Atlético pode perder mais mandos de campo. Agora, independentemente de qualquer coisa, é bem improvável que essas penas sejam cumpridas no atual campeonato, porque há o recurso, tanto do efeito suspensivo, como, enfim, do pedido do novo julgamento, do recurso para a segunda instância, e aí também tem a possibilidade do recurso para o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a instância nacional lá no Rio de Janeiro. Então, é bem possível que essas penas sejam cumpridas só no campeonato do ano que vem. É isso, valeu! Bom dia! Até mais! Eu sei que o De Lázaro não tem essa resposta ainda, né? Ninguém tem da comunidade curitibana, o seguinte, os caras arrancam um tapume, os caras arrancam a grade, destroem um patrimônio, afrontam a segurança, afrontam a polícia, e quem é punido? Os clubes. Eu fico indignada com isso. Sabe, olha lá, tá tudo lá gravado, tem as caras dos caras. Gente, não é possível que não consiga identificar a tecnologia que a gente tem hoje, identificar e punir quem são os culpados. Prender o mané ali que jogou. Porque é óbvio que esses vândalos, né, marginais, não estão preocupados com o clube. Não, muito pelo contrário. Eles sabem que o clube vai ser punido, eles não estão nem aí. É, eles estão protegidos pela lei, inclusive. Ai, que triste isso, né? É horrível. Né, Lucas Rocha? O que você acha? É verdade, eu gostei que você falou, chamou eles tudo de manés. Gostei dessa, Mauro. Vândalos Manés. Assino embaixo, Vândalos Manés. É.